Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiros. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Para que ela quer outro, se ela já tem um em casa. Dá 2 quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, de porco. Só que de vez em quando ela faz muuuu. Tchau.